Vinhos e petiscos, exatamente por esta ordem. É assim que Bernardo Coutrin, um dos responsáveis do Caruma, apresenta o novo espaço que se instalou no bairro da Graça a 19 de março, vinho de linda a velha, terra natal do projeto. Além do espaço em si, que é um pouco diferente e um pouco maior também, não há assim uma diferença significativa para já. Há coisas que, isto já foi uma pizaria, por exemplo, herdámos um forno de lenha que um dia vamos usar, mas por enquanto estamos muito parecidos com aquilo que éramos antes, porque nos sentimos conversados com isso e é bom para abrir. O vinho é indissociável do Caruma. Isto porque o projeto nasceu de uma garrafa de vinho tinto, hoje exposta no espaço. A esse vinho junta-se uma oferta de 80 referências nacionais que vão de tintos a brancos, passando pelos rosês e pelos generosos. Todos os vinhos que nós recebemos aqui são portugueses, tudo produtores nacionais, tudo vinificação natural, fermentação espontânea, é um movimento relativamente pequeno em Portugal. Os produtores conhecem-se quase todos uns aos outros, que funciona muito em sinergia também. Isso faz com que seja também muito fácil para nós visitar os projetos e aprender muito com os produtores e depois ser muito mais fácil para nós também vender o vinho. Após escolher o que vai beber, pode passar para a carta dos petiscos, que respeita a tradição portuguesa e as temporadas de cada produto. Por isso mesmo, vai sofrendo alterações consoante a altura do ano.